Olá, amigos! O esqui é um dos esportes mais antigos do mundo. Ao falar da origem do esqui, a gente pensa primeiro na região Escandinávia. Mas, na verdade, há cerca de 10 mil anos, em Xinjiang, na China, os habitantes de lá já esquiavam. Em 2005, foram descobertas pinturas rupestres, com cerca de 10 mil anos, em Aotei, em Xinjiang, nas quais figuravam várias pessoas usando pranchas de esqui e segurando pangalas de madeira para caçar. Após a publicação da Declaração de Aotei, em 2015, o mundo todo reconheceu o fato de que a Aotei de Xinjiang é o lugar de origem do esqui humano mais antigo. Os esportes de gelo e neve e suas culturas têm fortes características regionais. Na China, a cultura de gelo e neve não se separa das minorias étnicas no norte. Por exemplo, os mangóis praticam boca de neve, que é um tipo de luta, e os orotins inventaram um treino coberto com peles de animais para transporte. Esses grupos étnicos habitam o nordeste da China, com alta latitude e inverno longo e severo. Os esportes e ações de gelo e neve que esses povos praticam se desenvolveram a partir de suas produções e vida no inverno. Na antiguidade, os chineses chamavam todos os esportes de gelo de jogo no gelo. Na didastia Xin, foram realizados jogos no gelo em todos os invernos, com a presença do imperador. As apresentações eram magníficas. 1.600 guardas reais competiam em várias modalidades, como patinação de velocidade, arco e flecha no gelo e futebol no gelo. No Museu do Palácio Imperial, a pintura do jogo no gelo mostra vividamente aquela cena grandiosa. A dinastia Xin foi criada pela etnia Man, também originária do nordeste do país. Hoje, no inverno de Beijing, as pistas de patinação naturais estão abertas ao público, tais como o lago Kunming, do Palácio de Berão, e o lago Shi Cha Hai. Entre tantos outros. Mas o mais especial é o Jardim de Bei Hai, onde há mais de 300 anos, a família real da dinastia Xin realizava os jogos no gelo. Falando das ações de gelo e neve, não podemos esquecer da pesca no gelo. Agora é a temporada de pesca de inverno no lago Cha Gan, no nordeste da China. Os habitantes lugares usam uma forma primitiva de pescar no frio de 30 graus negativos. Eles herdaram as habilidades de pesca de quase mil anos. Para mim, na neve e no gelo há também memórias sobre a infância. Giraram o peão no gelo, guerra de bolas de neve, patinação de carrinho no gelo, etc. Quais são suas memórias em relação à neve e gelo? Deixe sua mensagem aqui embaixo. Obrigada e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti